olá meus amigos hoje estou aqui para trazer para vocês como ter as bordas do wheels arredondadas e com um timer que estão muito perguntando que é o mais esperado como tem igual do iphone com um timer e também é os reposte e os igtv então vamos lá já vai escrevendo que é o nato para não perder nenhum vídeo e os créditos desse vídeo vai para o ei fadinha e que ele trouxe no canal dele e eu quis trazer também no meu para que não acompanha ele e também os créditos dos time vai pô e vai tá aí na descrição né pô e faria porque não foi ele que fez mas também ele trouxe o método então o link aí vai estar no da descrição dos comentários fixados vocês redirecionado para o meu site e vocês vão quando clicar no site vão se direcionar por encurta net depois vão ser direcionada para o mediafire e clica para fazer o download fez o download vocês vão no seu gerenciador de arquivos clica para extrair e extraiu tá tudo aqui com time tudo gente com time com as bordas tudo e e os quem fez as bordas vai parar o canal renata lemos e as bordas dela sempre são muito boa foi ela que ele fez tudo depois vocês vão para o listão ou no meu site mesmo vocês vão clicar no aplicativo de box e vão instalar ele o app instalar vocês vão clicar em abrir vocês vão procurar se a opção que não tiver já aqui em cima gente vocês vão lá para baixo vão procurar jbox que brilharde vocês vão clicar e vão clicar em permitir e se você clicar nesse botão azul e clicar nesse primeiro que é o ele e clicar nesse botão azul e clicar nesse primeiro que é o ele e depois vocês vão clicar no aplicativo e clicar nesse botão azul e clicar nesse primeiro que é o ele está aqui todas as configurações com o teclado configurado e com as bordas extraído vocês vão entrar no seu instagram ou no seu onista eu vou aqui fazer o teste com o vídeo de clara guedes eu vou pegar aqui um o e os dela vou escolher um aqui esse daqui vão compartilhar ele nos seus stories eu vou tirar o som aqui gente vocês deixam do tamanho que vocês querem vou deixar desse tamanho aqui vou aqui nesse negócio de figurinhas e vou clicar aqui nessa figurinha para escolher uma das bordas eu vou colocar essa borda verde aqui vou clicar em cima dela para essas partes aqui ficar quadrada e deixe do tamanho do wheels ajustado vocês vão clicar nos três pontinhos desenhar clica nesse negócio aqui clica em cima pega a cor aumenta o pincel e começa a pintar nessas partes que não está da cor da borda deixa eu só mais ajustar essas bordas aqui gente para ficar perfeito elas pronto depois vocês vão clicar nesse at aqui tipo se fosse escrever vai abrir o teclado vai clicar nesse sinal aqui de galeria aqui vocês vão clicar aqui para selecionar a pasta e clicar em real timer vocês eu sempre salvo gente o reels para ver quanto é mas dessa vez eu vou colocar qualquer um vocês escolher aí vai estar tudo branco não vai ter como descobrir vou clicar nesse 15 segundos vou diminuir ele aqui depende do tamanho do rios gente o rios nesse momento assim é desse tamanho vou colocar aqui vou alinhar aqui e vou colocar aqui alinhar aqui com o meio do rios pronto depois vocês vão clicar aqui com com para digitar clara e vão mencionar vai procurar o perfil dela cl clara mas não vão clicar em cima gente vocês vão só escrever clara guedes vocês só vão escrever não vão clicar em cima depois vão confirmar para não ficar aquela linha de marcação embaixo por isso que vocês só vão escrever e mencionar vão deixar desse tamanho determinado tamanho do rios né sempre fica desse tamanho quando o rios é desse tamanho e bota aqui nesse canto pronto vai estar e vocês vão postar agora eu vou pegar um gtv de outro perfil aqui vou pegar um gtv dela e vou repostar aqui vocês não precisam colocar a contagem do rios vocês vão eu vou ensinar aqui direto para vocês postado vai deixar do tamanho que vocês querem vão aqui se vocês vão escolher gente ou vocês vão querer aqui ou aqui eu vou pegar aqui no teclado e vou procurar bordas curvadas vou escolher vou escolher esse 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 tamanho eu vou aumentar ele aqui deu um problema aqui gente peraí vamos repostar carregando vou deixar do tamanho que vocês querem vou deixar desse tamanho aqui em texto e vou pegar esse essa borda aqui tá bom assim gente deixa só ajustar ele aqui ele vai ficar assim mas não tem problema quando vocês repostarem ele vai colocar para dentro ele vai colocar para dentro direito e marquei aqui no meu perfil secundário um rios desse de foto primeiro eu vou colocar um rios de vídeo você escolhe aí do tamanho que você quer vou colocar desse tamanho vou aqui e pegar a cor que eu quero ajustar ajustar lá direito aqui você já sabe esse método então vocês imitam aí agora vou repostar agora vou fazer a mesma coisa no de foto vou crescer ele mais um pouquinho deixar da tela do tamanho da tela toda vão clicando os três pontinhos em salvar depois você diminui vai na figurinha vai aqui e pega aqui vai ficar do tamanho e pronto e vão repostar ou se não se vocês acharem mais fácil deixa o tamanho e pega lá uma borda se vocês quiserem tá e eu vou mostrar pra vocês como ele ficou o Yudi o Yudi Claragat ficou assim ficou assim ó quando vocês ficam ó e tem aqui a contagem esse daqui também ó gente eu falei ó que ia ficar dentro aqui também a foto o Will's aqui o negócio aqui também aqui e também aqui ficou um pouco melhor então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau tchau